Eu sou a Nibdei e hoje eu vim contar pra vocês quais vão ser os livros nacionais que eu vou ler nesse desafio agora de setembro. Ano passado eu fiz o desafio de ler sete livros em sete dias e esse desafio foi inspirado no vídeo lá no canal Sonho Distantes. Eu amei a ideia, ela faz sempre esses desafios de ler sete livros em sete dias e aí eu resolvi fazer, né, ler sete livros nacionais em sete dias, foi ótimo. Eu li muita coisa boa, muita coisa bacana, só que esse ano eu tô meio corrida assim, ó, as coisas na escola tão bem corridas lá, então acaba que eu sei que eu não vou conseguir ler. Eu até poderia roubar, né, e ler, tipo, contos curtinhos, algo assim, mas eu não quero fazer isso, sabe? Eu quero aproveitar esse momento e juntar esse desafio de ler nacionais com o outro, que é ler os ganhadores do prêmio Kindle, né? Então, a gente sabe que o prêmio Kindle tá próximo aí, né, as inscrições devem ter se encerrado quando esse vídeo for ao ar. Não sei ao certo aí a data, mas eu vou colocar aqui, né, pra vocês. E eu falei assim, gente, eu já queria ler esses ganhadores, né, são livros nacionais, ganhadores do prêmio Kindle. E chegou setembro e eu quero ler livros nacionais, porque não juntar as duas coisas, né? Então, agora, nesse vídeo, você vai conferir todos os livros, né, que foram ganhadores e que eu vou ler. Mas antes, como sempre, né, aqueles recadinhos que é, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, compra pelo meu link, tá aqui na descrição. É uma forma de você apoiar o meu trabalho, não pagar nada nem por isso. Mas agora chega de conversa e vamos lá falar a respeito desses livros que eu vou ler. E também um pouquinho da sinopse. E aí, pra isso, eu vou ler aqui, né, porque eu não sei absolutamente nada. Um dos vencedores, né, desse prêmio Kindle é o Pássaro Secreto, que eu, né, vou sempre deixar as capas aqui pra vocês. Que é de Marília Arnaldi. E aqui, né, nesse livro, vem falar o seguinte. Anglaia é uma personagem complexa e perturbadora. Isso será percebido grativamente pelo leitor ao longo do romance. Com o relato de sua infância e adolescência em família, na escola e no sítio do avô. Anglaia, uma menina sensível e solitária, de rara inteligência, apaixonada pelas tragédias de Shakespeare, pelos poemas de Cecília Meirelles e canções de Renato Russo. Aos 13 anos, teve a sua vida virada de ponta cabeça, com a chegada inesperada de uma meia-irmã, filha de seu pai, cuja existência era desconhecida. Eu não vou ler o restante, né, vou ler sempre só um pedacinho, só o começo da sinopse. Mas esse aí, um dos vencedores do prêmio Kindle, e que eu vou ler agora esse mês. Dias Vazios, da Bárbara Nonato, é outro que foi ganhador aí, né, do prêmio Kindle. E aqui vem falar o seguinte, ó, ele foi vencedor da quarta edição, né, do prêmio Kindle de literatura. Eu não falei lá do outro qual foi, né, mas deixa eu ver se tem aqui. E acho que não tem falando qual edição, da quinta edição. O Pássaro Secreto foi ganhador da quinta edição, e esse Dias Vazios é da quarta edição, então. E aqui diz o seguinte, Após sofrer um acidente que a deixa em coma, Rebeca acorda sem se lembrar de nada. Sua última memória é da véspera de uma viagem que faria com um grupo de amigos, então adolescentes, para passarem os últimos dias de 2006, numa cidadezinha serrana do Rio de Janeiro. Porém, isso já faz 12 anos. Nesse período, o laço que uniu os jovens, Sears garçou, e cada um seguiu seu caminho. Menos Rebeca, né, que ficou encapsulada no tempo, e agora precisa preencher o vazio da sua história a partir de visitas ao passado, e é episódios que envolvem aquelas pessoas. Parece ser bem interessante, talvez esse seja até o primeiro que eu vou ler aí, né, nesse mês. Eu não tô colocando em ordem, né, que eu vou ler, mas esse provavelmente é um dos que me interessou muito. Filha Primitiva foi vencedora da sexta edição do Prêmio Kingdom, e aqui diz o seguinte, Uma história de amor e ódio, violência e redenção. Ambientada em Fortaleza, a filha primitiva traz luz e sombra para uma geração de mulheres. Avó, mãe e filha, unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam. Uma avó negra que esconde quem é o pai da filha. Uma mãe branca que escreve para preencher as lacunas de sua vida e rejeita a maternidade. Uma filha que recebe a raiva de mãe para filha e já nasce sentido a dor de ser mulher. Uma ficção imersa numa crueza de linguagem e calcada no real que transforma uma história de ancestralidade em grande literatura. Nossa, gente, agora eu fiquei em dúvida, porque esse também parece ser, assim, um livro muito interessante, daqueles que eu vou amar, né, então vou deixar o link de todos esses livros também aqui na descrição, se você também quiser ler, né, e todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Só tem um que eu não vou ler, né, que foi ganhador desse prêmio também. Esse não está disponível no Kindle Unlimited, então todos os outros estão disponíveis e eu vou ler agora em setembro. O outro livro que está aqui na minha tibiar é o Memorial do Desterro. Esse é um livro de Mauro Maciel, foi ganhador da segunda edição do prêmio Kindle. E aqui diz o seguinte. Nessa narrativa, um renomado escritor, que há 20 anos não escrevia e que residia em uma vila de pescadores do Nordeste brasileiro, vê-se impelido a voltar para a cidade que abandonou para providenciar o sepultamento de seu inquilino, o qual fora encontrado morto ao lado de um barco à vela, às margens de um rio, na fictícia cidade Santa Maria do Mar Revolto, no sul do Brasil. Com o morto, apenas uma carta foi encontrada e ela estava endereçada ao seu escritor preferido. Identificado como irlandês, o falecido inquilino permanece em sepulto durante vários dias sem que nenhum parente, amigo ou vizinho manifeste interesse em providenciar o inteiro. Então não vou ler mais, né, esse noto é bem grande, mas é a respeito disso e também é um livro que me chamou a atenção. E olha, ele é bem curtinho, tem 191 páginas, então deve ser, assim, ó, bem bacana de ler. Aqui tem outras informações também, que é o fato de ser a faixa etária de 15 a 18 anos, né, parece um livro bem interessante. Então talvez eu vou gostar, assim, ó, de praticamente todos esses livros, né, ganhadores desse prêmio. E tomara, gente, porque eu quero, assim, ó, ter boas experiências em relação a esses livros nacionais, né, e poder indicar, assim, ó, leituras legais, né, bacanas, escritas, né, por escritores brasileiros. Outro livro que eu vou ler agora, né, que também tá na minha tibiar, é Dama de Paus, da Eliana Cardoso. Esse livro foi, né, publicado depois pela editora Nova Fronteira, tem 108 páginas, então também é uma leitura muito rápida. E aqui diz o seguinte. Dama de Paus conta a história de um crime em Minas Gerais. Ao retornar do velório da neta, Damiana, a narradora intercala sua história e a história das filhas com a conversa que houve pela porta entreaberta do seu quarto. A conversa se passa entre quatro mulheres em volta de uma mesa de buraco. Elas comentam um crime ocorrido três anos antes, ao mesmo tempo em que houve a conversa. Damiana lê o testamento deixado pela neta. O poder personalista e o provincianismo se combinam no seio da família influente da cidade de Pedra Bonita de Paracatu. Mas a narrativa coloca as relações pessoais e as emoções em primeiro plano. A princípio, parece que estamos falando de um crime de honra à moda antiga. Até perto do final, quantos segredos vem à tona? O romance que se passa em um único dia se encerra com o capítulo escrito dez anos mais tarde, quando a narradora reflete sobre o passado. Tá vendo por que eu não gosto de ler esse novice? Eu acho que aqui, essa parte que fala que parece um crime de honra até o final do livro, já conta que a gente vai ver que não é isso. Então, pra mim, isso já é um spoiler, sabe? E aqui, quando fala a respeito do final, o último capítulo, que vai ser passado dez anos mais tarde. Então, tá vendo? Gente, eu não gosto de ler sinopse por isso. Dificilmente eu leio sinopse do livro, às vezes eu só leio o comecinho, exatamente porque eu não gosto de receber spoiler. E esses pequenos detalhes, por mínimos possíveis, eu acabo vendo como spoiler. Porque é algo que poderia me surpreender, né? Acaba não sendo surpresa porque tá ali escrito na sinopse. Mas, agora, não falando mal, né? Mas, assim, lógico que essa sinopse provavelmente foi feita ali pela editora. E tem vários livros que, às vezes, você pega realmente spoiler na sinopse. Então, galera, esses são os livros que estão na minha TBR pra ler agora em setembro. Inclusive, se você tiver livros bons nacionais que você gostou, deixa aqui nos comentários, porque assim que eu terminar de ler esses, eu coloco esses outros na minha lista. Eu quero ler muita coisa nacional, assim, ou nesse mês de setembro. Não vou falar que eu só vou ler nacional, porque eu tenho outros aqui físicos pra ler. Mas eu quero ler ao máximo possível de livros escritos por brasileiros, brasileiras. Então, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.